E aí eu aproveito esse momento para desmentir uma mentira que o candidato Paulinho falou quando ele disse que eu era contra a engorda. Todo mundo sabe, em todas as entrevistas que eu falei, que a engorda é uma obra tão importante para a nossa cidade que ela não pode ser feita de qualquer jeito, como a gestão que apoia ele está fazendo. E aí eu fiquei, inclusive, curiosa para saber do candidato, o que ele acha de, mesmo contra as orientações técnicas, a obra ter começado pela Via Costeira, ali em frente aos hotéis, que temos que preservar, mas o outro lado é o Morro do Careca. Eu queria saber o que o candidato Paulinho Freire acha de a Prefeitura não ter priorizado a proteção do Morro do Careca começando a engorda pelo outro lado, como era a recomendação ter. O tempo da senhora acabou, 1 minuto e 15 segundos para a réplica, candidato Paulinho Freire. Olha, deve ser alguma questão técnica, inclusive esse projeto da engorda, que indicava a jazida que não deu certo, foi contratada pelo ex-prefeito Carlos Eduardo. É bom que se saiba disso, a população precisa saber disso. Agora ele quer dizer que não foi, mas antes ele disse, não, eu deixei o projeto pronto. E deixou o projeto pronto. A gente vai para o intervalo e volta em alguns minutos. A gente vai para o intervalo e volta em alguns minutos, vamos para o intervalo agora. Obrigada.